Projetos do povo na forma da lei As palavras homofobia, transfobia e lesbofobia podem até ser confundidas, mas configuram ações diferentes. Homofobia é a discriminação contra homossexuais. Lesbofobia é a discriminação em relação a mulheres. Transfobia é a discriminação contra pessoas transexuais, travestis e transgênero. Aqui vamos tratar da transfobia, que configura qualquer ação ou comportamento que se baseia no medo, na intolerância, na rejeição, no ódio ou na discriminação contra pessoas trans por conta de sua identidade de gênero. A partir da lei nº 10.948, barra 2001, está assegurada a punição para toda discriminação praticada contra indivíduos homossexuais, bissexuais ou transexuais. A pena prevista é 1 a 3 anos de prisão, além de multa, podendo chegar a 5 anos de reclusão. Desde 2017, o Ceará oscila na estatística dos quatro estados mais violentos contra travestis. O Centro Tina Rodrigues oferece acolhimento e atendimento humanizado à população LGBTI+, em situação de vulnerabilidade social ou em situação de violência decorrente de LGBTfobia. Para reforçar o acolhimento, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei nº 123, barra 17, do ex-deputado Elmano de Freitas, transformado em lei nº 16.334, publicado no Diário Oficial do dia 19 de setembro de 2017, que instituiu o Dia Estadual de Combate à Transfobia no Estado do Ceará. Segundo a lei, em homenagem à travesti Dandara dos Santos, o dia 15 de fevereiro passa a integrar o calendário oficial de eventos do Ceará, como o Dia Estadual de Combate à Transfobia. Fique atento. A Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.